E vamos para o quarto vídeo dos top por classe, já coloquei aqui curandeiro, defensores, controle e desta vez será os atacantes, a classe mais hypada para muitos jogadores. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NextSank, porque nesse vídeo eu vou prestar 5, 5 top atacantes, você só precisa investir nele que você, nesses né, que você já vai ter muita coisa. Já investindo em alguns controles, em alguns suportes, em alguns curandeiros que eu já trouxe aqui no canal, você já vai ter assim, um tanto de opções, poucas opções dessas todas, né, para vocês investirem muito nesse personagem e jogar com personagens com upskill mais competitivo, né, skill 4, skill 5, que é o que a gente pede, né, para jogar aí no competitivo. Eu vou falar aqui sobre o que eu acho de como está o método de cada um hoje no Sangseia Awakening. Começando pelo quinto, lembrando que o quinto é top ainda, tá, afinal é top 5, então tem, sei lá, 30 atacantes, a gente já está pulando para os 5, nem vou comentar dos demais. O primeiro aqui é o Sukiyo, o Sukiyo de Garuda, não de taça, né, ele é um personagem que perdeu um pouco do seu espaço recentemente, com a exceção de outros atacantes que irão aparecer aqui na lista, tá certo? Mas ele ainda é um personagem da hora, dá para fazer alguns combinhos, principalmente de buff, para usar o suvox de lança de gelo, que dá para, às vezes, dar 6 kills, né, nos inimigos. Então é um personagem muito da hora, o problema dele não recuperar a vida incomoda bastante hoje no PVP também, mas ele também é forte com Shun-MM, ele é forte com Artemis, mas ele já foi substituído. Então ele é um ótimo atacante, mas ele é legal quando os outros foram banidos normalmente, ou você está querendo alguém que não enche barra da Seraphina, não enche barra do Thanatos, né, que ele, como é atacante de alvo único, ele enche bem menos barra do que a maioria dos atacantes que eu vou apresentar nessa lista também, beleza? Então, é isso, o Sukiô, ele tem alguns combinhos, todos os personagens aqui que eu irei citar, tem alguns combos no canal, é só pesquisar, Sukiô nem play, os próximos também nem play, que vai aparecer alguns combinhos também bem roubadinhos, principalmente aí, Artemis, Defteros e Sukiô, né, com o banimento aí de Shun-MM, ele já consegue, às vezes, dar 1 kill, dependendo aí do inimigo. O próximo, já vamos falar, ah é, referente a upskill, eu recomendo, a partir de 4,5,5,5, é um personagem caro, né, 36 livros, hoje eu não investiria nele, pra falar a verdade, embora eu coloquei ele aqui no top 5, os outros personagens que estarão aqui também são relativamente caros, 2 aqui, mas eu não investiria no Sukiô hoje, tá, mas ele é um ótimo atacante, principalmente pra quem já investiu. Então o próximo, já é um personagem caro, já é o Alone, Alone, eu recomendaria, no mínimo, 1,5,4,5, daria 52 livros, pra você ter um Alone aí, que não vai fazer você passar tanta vergonha assim, é um personagem que fica invisível, escomoda bastante, a sua simbiose, o seu troco de vida, dá pra dar, assim, uma mudança de ritmo, muito OP no inimigo, além de você usando o build de controle, a simbiose, Aumenta a quantidade de controle, já que você controlou no 1, controla 2, e também potencializa o dano, em quem tá no alvo do simbiose, você vai dar um ataque em área, a galera do simbiose vai tomar vezes 2, né, então isso aí é bem da hora, também no quesito do Alone, além dele ser um personagem hit kill, dá pra você usar muito estratégico a simbiose. O problema do Alone é mais aquele lance de, você ter aqui nível 5, e colocar pelo menos 2 personagens que tem um duplo turno, pra ele ficar possuído na roda da 1, isso ele sendo o último a jogar. Atena, Ipnus, Chirio Divino, por exemplo, XMM, Iolos, então, você vai montando aí os combinhos da galera, ou que tem uns sumos também, pra que ele fique um pouquinho mais favorável, que ele na forma humana, na roda da 1, não causa tantos estragos, como ele na forma possuída na roda da 1, que já troca de vida, já marca simbiose, então, normalmente as builds do Alone, já é focado dele ficar, já na, possuído na roda da 1, pra ele, pelo menos, aplicar a simbiose nos inimigos, Isso aí é uma limitação de construção e de builds, né, que nem sempre você tá querendo montar uma build, que o personagem tem duplo turno, e aí ele joga na forma humana, e a roda da 1 dele é horrível, né, mas, é isso, é um personagem aí, bem OP, é um inimigo sem proteção, o julgamento, muitas vezes, é um hit kill também, né, então, é um personagem bem perigoso, e bem chato de ser eliminado, principalmente, que é o metadeira de Árvore da Ressurreição. O próximo é o personagem mais barato, hoje, nessa lista, que é o cano de gemos, pra começar, ele tem troca limitada, ele está na pool, então, ele é um personagem, tem CR, tem que ter CR, né, todos aqui que eu irei, tem CR, tem que ter CR, então, ele é um personagem bem interessante, porque, ele, fica invisível, ele não está tão longe no segundo lugar, também, tá ok, então, é muito questão de gosto do segundo lugar, dá pra fazer uma alteração aí, de boa, mas, ele tá com a sua determinação no máximo, é hit kill, praticamente, às vezes em 1, às vezes em 2, inimigos que estão com poucos pontos de vida, você pode acertar o alvo lateral que ele vai eliminar, embora ele seja um dos mais papéis aqui, dessa lista, ele tem aí a vantagem da sua invisibilidade, e da sua segunda vida, também, se tornando, dependendo da situação, um alvo, muito chato de eliminar o inimigo, e tem um combo muito chato de duplo turno com o Shun MN, que ele causa muito dano, também, tem o Doku Divino, mais rápido que ele, bufa ele, ele fica com o fantasma bufado, a luta inteira, depois, o Doku nem precisa mais bufar o cano, né, já que o fantasma só recebe o primeiro buff, que se deve ser invocado, e o buff fica permanente, na verdade, bufa o cano, né, que o fantasma vai pegar aqueles status permanentes pro resto da luta, então, a gente fala que o fantasma foi bufado uma vez, permanentemente, mas, todos os buffs que o cano recebe antes de invocar o fantasma, o fantasma erra aqueles buffs, e os demais buffs só ficam no primeiro hit, então, é isso, galera, o cano é um personagem que eu acho que vale muito a pena investir, principalmente por ele ser barato, por ter troca limitada, por você conseguir pegar umas cópias dele na pool de invocações, também, o mínimo é 1451, mas ele vai ser um cano razoável e despertado, também, e na medida que você for upando o seu coração revivido, ele vai melhorando demais, tá, então, assim, 1451, depois pra 1453, você já vai ver que ele vai ter uma melhora muito alta, e depois um 4555, ele vai gerar tanta determinação que, às vezes, já na rotada 2, ele tá dando 5 hits aí nos inimigos, caso você tenha perdido alguém aí do seu time também, então, é um cara muito da hora, tá certo? Depois eu vou aqui pro nível 5, e depois eu vou pro ataque básico, que o cano de ataque básico já ficou um pouquinho obsoleto, né, o cano de gerador de energia também já tá um pouquinho obsoleto depois que veio o doco divino. E no segundo aqui, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, dá aquela moralzinha aí pro nem, tá, que eu posso falar pra vocês que é muito questão de gosto, depende muito de como que é a sua forma de jogar, mas, assim, eu acho o cano melhor, mas ele é muito mais perigoso do que o cano, eu tô falando do Shuro Divino. O Shuro Divino fica em segundo lugar aqui, porque ele depende muito de duplo turno pra ele ser mais perigoso. Se você usa o Shuro Divino sem duplo turno, ele é um atacante ok, talvez deixaria ele lá na vibe do Sukiyo, por exemplo, né, mesmo o Sukiyo tendo duplo turno ou não, mas ele com duplo turno, ele causa muitos estragos, ele causa mais tracalono, caso mais tracalono, dependendo, você já ganha aí na rodada 2 ou na rodada 3, dependendo de algumas builds, principalmente com o Sagsapuri, né, na rodada 1 mesmo você já ganha, né, tem uns combinhos lá de Ayolos Divino, que você já ganha com o Shuro Divino na rodada 1, com aquele time Speed aí que já tem vídeo no canal, então o Shura, ele é muito perigoso. Hoje ele é um atacante que é assim, é o que mais intimida. Se você não consegue parar o Shura, vai ter um momento que você não consegue tancar tanta Excalibur na sua cara, né, então por isso que eu deixo aí ele como em segundo lugar, porque ele é o personagem mais perigoso, mas você depende muito de duplo turno, é um Ayolos, é um Shumim, é uma Artemis, tá, esses três aí com o Shura, que é muito demais. A Luna é muito imprevisível, dá pra tirar o sincronismo e tal, aí fica muito ruim se perder o sincronismo, então Ayolos, Shumim e Artemis, deixa o Shura muito AP, e o Shumim e Artemis são personagens meta, então meio que você vai ter, caso você tenha eles upados, obviamente, né, você vai ter um time ali com o Shura Divino já buildado, né, em alguma formação. O Kano, ele tem a vantagem de jogar sozinho, né, então ele tem um desempenho muito melhor jogando sozinho do que o Shura, então por isso que eu deixo os dois aí meio que empatados, mas pela periculosidade do Shura no meta, eu vou colocar ele em segundo lugar, porque ele intimida mais. Querendo ou não, parece ser um time de Shura, intimida mais, mas o Kano sai na frente, por ser muito mais fácil jogar com o Kano, mas os dois são bem AP. E pra fechar, já vamos já adiantar o futuro, né, mas Tanaf, galera, Tanaf, ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem o CR dele ainda lançado no global, mas já tem já a gameplay dele no chinês, já tem os duelos secretos sextando ele, tá muito quebrado, tá sim. Eu tenho que ver como o Kometa vai se adaptar ao Tanaf, se a galera vai tomar aquele tanto de dano de Tanaf mesmo, ou vão criar alguma espécie de cauterar o Tanaf, né, então o Tanaf, ele está realmente muito OP com o seu CR, então ele vai ser lançado aí nos próximos dias no servidor global, ou já lançou, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo também, tá certo, e corre atrás. O melhor CR é o do Tanaf, o melhor atacante do game é o Tanaf, é uma sobrevivência absurda que ele vai ter com o seu poder final, com o seu roubo de vida extra, além do roubo de vida que ele já tem naturalmente também, é um personagem que se purifica, né, pra dar um ataque em área, é um personagem que joga mesmo controlado, com seus dois olhos, com seu poder final, então ele deu uma queda, né, hoje eu colocaria ele atrás do Alon, só na frente do Tsukyo, sem o CR, tá, mas com o CR já vislumbrando o futuro e o meta mesmo, da gente correr atrás, até que lance outro atacante, corre atrás do Tanaf, ele vai ser um personagem muito tóxico, e provavelmente ele vai ser muito banido, né, assim que a galera começar a despertar ele, porque no início vai ter poucos jogadores, até os P2 não devem ter o Tanaf, Tanaf, porque vai ser uma coisa muito cara de se fazer, mas na medida que vai passando aí os meses, a galera vai pegando as peças do Tanaf, eu acho que ali, quem não tiver Tanaf, vai banir o Tanaf, ou você tem o Tanaf e vai jogar contra outro Tanaf, ou você não tem o Tanaf e vai banir o Tanaf, você tem uma dificuldade de enfrentar o Tanaf, você larga o Tanaf de lado e banir o Tanaf do inimigo, porque vai ser mais ou menos essa vibe do Tanaf. Eu me lembro um pouquinho do método do Iki Divino, pra quem tem muito tempo aí no game, de quando lançou o próprio Tanaf, de quando lançou o Kano, de quando lançou o Miro Divino, que era muito tóxico, a galera reclamava, ah, peguei o banner, e eu não consigo jogar com o banner, porque ele vive banido. Eu acho que vai acontecer isso com o Tanaf. A galera peitinho vai pegar o Tanaf, a galera free-to-play que não despertar, ou os poucos free-to-plays que despertarem, vai ficar frustrado quando verem aquele tanto de Tanaf sendo banido. Talvez pode ser aquela coisa, né, o cara tá usando o Tanaf, mas eu, talvez ele não tem CR. Pode acontecer esses baits aí também. Mas na hora que a gente vê que tá aparecendo muito Tanaf e CR, e a gente não der conta dele, eu acredito que a galera não vai querer arriscar. Então é isso. É esse aí, então, é o top 5 investimento. Então o Tanaf vale a pena, não agora, de upar as skills dele. Upa as skills dele, caso você não tenha, só quando despertar a armadura do Tanaf. Se você já tem os outros 3 atacantes aí, sim. Eu acho que o Tanaf, como eu disse, é o quarto melhor. Pode competir ali com o Alonio também. Eu investiria no Tanaf hoje ao invés do Alonio, já vislumbrando, despertando a armadura do Tanaf. Então hoje seria Shura, Kano e Tanaf. Os 3 atacantes que eu investiria hoje de olhos fechados, sem dó. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Se você discorda de mim e gostaria de alterar esse top 5, comenta aí embaixo. E se você acha que deveria alguém sair para entrar, deixa aí nos comentários também. Eu vou deixar os outros top 5 de cura, defesa e também de controle. Aí os caras, caso você não tenha visto. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho